Olá a todos, cá estou de novo. Quero desde já agradecer-vos todas as visualizações, todos os gostos, todos os comentários, sugestões para novos vídeos, as partilhas que fazem dos mesmos e desejar-vos um ótimo 2018, tendo em conta que 2017 está a acabar. Tendo em conta que eu já reciclo há bastante tempo as pilhas 18650, que eu já vos mostrei e sobre as quais vou fazendo muitos vídeos, eu por isso simplesmente hoje quero-vos voltar a falar da melhor solução que eu descobri até hoje. Essa mesma solução é o meu carregador, o Litocal, o Engineer Lignans. Este carregador, por isso simplesmente, ele faz três tipos de teste. Ele, para mim, na minha opinião pessoal, é melhor que o meu Fox Novo em termos de testes, não em termos de recuperar pilhas. Mas, por isso simplesmente, aquilo que eu vos quero dizer é que este carregador faz exatamente o mesmo que o Fox Novo Digital Charger 4S, mas, por isso simplesmente, faz mais ainda. Este carregador tem três testes que podemos fazer. neste momento, nós estamos no Charge, que eu vou aproximar, então, aqui para vocês verem melhor. Nós estamos no Charge. e, por isso simplesmente, aquilo que acontece é que o carregador está a carregar a 500 miliamperes. Nós, quando colocamos a pilha, se não carregarmos em mais nada, é o que o meu carregador começa a fazer. Ou seja, ele vai carregar a pilha a 500 miliamperes até os 4.2 volts. Se nós carregarmos no Mode, uma vez, ele vai acender a luz. Mas, se ficarmos a carregar, este Charge começa a piscar. Nós, então, podemos controlar a carga carregando no Current é quantos miliamperes vamos carregar a pilha. Podemos ir dos 300 miliamperes, uma carga lenta, para quando estamos a carregar a pilha de primeira vez, 500 miliamperes, 700 miliamperes ou 1 ampere. Eu, quando reciclo uma bateria de portátil, eu carrego as pilhas a 300 miliamperes para não as estar a esforçar. Isto vai demorar muito mais tempo a carregar uma pilha, mas, por isso, simplesmente, não o irei estressar, como vos estava a dizer. Mas, tendo em conta que nós, ao colocarmos a pilha, ela fica a carregar, nós podemos, por isso, simplesmente, mudar esse setting. Carregamos novamente no Mode e passamos, então, para o Face de Test. Este Face de Test, o que é que ele faz? Se a nossa bateria estiver, por exemplo, a 3.5 volts, ele irá, por isso, simplesmente, descarregar a pilha neste momento, estamos a descarregar a pilha a 300 miliamperes, mas podíamos ter controlado o número de miliamperes que estávamos a retirar da mesma, e ele vai descarregá-la até aos 2.7 volts. Atingindo os 2.7 volts, ele vai, por isso, simplesmente, incrementar, então, voltagem e miliamperes na nossa pilha, e vai contabilizar quantos miliamperes hora ele colocou nessa pilha. mas isso não é um teste de descarga, ou seja, o que nos interessa saber é, pura e simplesmente, quantos miliamperes depois de carregada esta pilha pode fornecer. Isso só acontece no Nord Test, em que nós, carregando continuamente, podemos, então, alterar, passamos para o Nord Test, e, então, vamos colocar a 1A, que é o teste que eu faço às minhas pilhas depois de descarregar. Eu descarrego-as a 1A, de forma a saber quantos miliamperes elas têm a capacidade de fornecer. E, desta forma, se esta pilha aquecer descarregando a 1A, pura e simplesmente, esta pilha é para descartar. Porquê? Não a temos que deitar fora ou reciclar se ela tiver a capacidade de armazenar energia, mas, pura e simplesmente, se ela aquece a descarregar a 1A, só irá servir para projetos mais pequenos, como vos falei, como fitas LED, como, por exemplo, as lanternas táticas, que são de LEDs também, e outro tipo de projetos que não necessitem de um número de amperes tão grande que seja fornecido e com a segurança necessária. Ou seja, eu só utilizo as pilhas que não aquecem e que têm uma capacidade grande, como esta, por exemplo, que tem 2147 miliamperes hora de capacidade e se encontrava a 67mR. Este 67mR é o quê? Nós, ao colocarmos a nossa pilha no carregador, no litocal, ele indica-nos um valor. Esse valor é o valor de resistência interna da pilha. Então, aquilo que acontece é, por exemplo, esta pilha, que tem 2147, ela está praticamente carregada, encontra-se a 4.1. Eu vou colocá-la, então, aqui no meu carregador e vocês vão poder ver que o carregador vai-lhe dar os 67mR que eu vos mostrei. Ou seja, nós, quando queremos saber a resistência interna de uma pilha, temos que a colocar neste carregador quando ela está carregada. E desta forma, aquilo que iremos saber é que, pura e simplesmente, esta pilha tem esta resistência interna. Aquilo que é importante eu dizer-vos também é que, eu, para projetos grandes, como os veículos elétricos ou a Powerwall, eu prefiro, pura e simplesmente, todas as pilhas que estão acima dos 2 amperes hora, ou seja, dos 2000 miliamperes hora, e todas as que estão com uma resistência inferior a 70 ou 75 de resistência interna. Porquê? Porque se tivermos mais resistência interna, essa pilha vai demorar mais tempo a carregar. A resistência interna é o quê? É o que a pilha resiste à carga ou o que faz a pilha não largar mais amperes. Isso significa o quê? Significa que essa resistência interna é também muito importante para quando estamos a criar as nossas baterias. Se nós tivermos uma pilha com 35 de resistência e uma outra de 67, a pilha de 67 vai demorar mais tempo, como é o caso desta, vai demorar mais tempo a carregar do que a pilha de 35. Elas até podem ter a mesma capacidade, mas a resistência interna vai condicionar a carga e descarga da própria pilha. Isso significa então que temos que ter isso em conta. Eu já vos mostrei outras soluções mais baratas para vocês testarem as vossas pilhas, como por exemplo esta borde a ZB2L3, mas esta borde pura e simplesmente ela não carrega as nossas pilhas. Ou seja, se nós colocarmos aqui uma pilha a testar com ela a 3.7V, esta borde vai começar a descarregá-la aos 500 mA ou a 1A e vai-nos dar apenas a capacidade dessa pilha a essa voltagem. Isso significa então que temos que ter um carregador, carregá-la ao 4.2V e depois então voltar a descarregá-la. tendo em conta que esta solução é bem mais barata que o meu Litocala, mas o meu Litocala consegue testar até 4 pilhas de uma só vez, esta solução mesmo sendo mais cara que esta, pura e simplesmente para quem como eu quer fazer uma Powerball ou quer fazer baterias para trotinetes elétricas como eu já fiz ou para bicicletas elétricas ou também para um carro elétrico, pura e simplesmente tenho que ter um carregador que faça os testes e mostre se a pilha tem segurança ou não. Ou seja, como estava a dizer a sua resistência interna, o tempo que ela demora a carregar, estamos aqui a contabilizar, e o tempo que ela demora a descarregar. Este carregador faz isso tudo. Este carregador carrega-me a pilha no menor teste, descarrega-me a pilha, contabiliza o tempo e diz-me a resistência interna da pilha. Mas como já vos disse, a resistência interna da pilha convém nós medirmos apenas quando a pilha está carregada. Ou seja, quando ela está a 4.2 é que nós metemos no carregador e vemos a sua resistência interna. Porque se nós tivermos uma pilha a 2.7 a sua resistência interna vai ser bastante superior porque ela vai estar a incrementar voltagem numa pilha que já está descarregada e que está quase a entrar em stress. por isso é importante para mim dizer-vos que esta é uma boa solução para quem quer fazer projetos grandes como powerwalls, como por exemplo a bateria para um veículo elétrico porque por isso simplesmente nós temos que ter e fazer testes muitos mais testes nessas pilhas do que propriamente para fazermos uma bateria para acionar LEDs ou um carrinho elétrico ou outra coisa qualquer. E são esses conselhos que eu vos quero dar. Para quê? Para que quando criarem uma powerwall ou uma bateria para uma trotineta ou uma bicicleta elétrica ou mesmo um carro elétrico tenham isso em conta e tenham em conta também que têm que precaver-se e estarem seguros. Espero então que tenham gostado do vídeo. Eu vou postar o link destas duas soluções na descrição do vídeo para que possam adquirir e testar vocês mesmos estas pilhas serem mais amigos do ambiente poderem acumular energia seja para de uma forma portátil terem energia na rua mesmo sem uma ficha ou uma tomada ou pura e simplesmente para como eu entrarem nas energias renováveis e começar a acumular a energia solar e a energia eólica. São esses os meus projetos futuros criar uma bateria grande para acumular a energia do meu painel solar de 100 watts que comprei há pouco tempo e também fazer um gerador eólico com um motor elétrico que irá produzir energia a partir do vento e essa mesma energia vai ser acumulada nas minhas pilhas 18650 ou seja no meu pack de pilhas aquele pack gigante que eu vos digo que quero fazer espero então que tenham gostado do vídeo beijinhos e abraços bom ano